Um casal apaixonado que vive feliz para sempre? Nada disso. Neste seminário, a ideia de romance não tem a ver com relações amorosas. Alguns dos trabalhos apresentados abordam a representatividade da mulher na sociedade. Eu estudo a jornalista e escritora Eliane Brum. A autora, com o olhar que veio das redações, do jornalismo, da imprensa, precisou ir para a área da ficção para poder contar algo que, mesmo ela tendo uma voz no jornalismo, ela não conseguia falar. Então, ela precisou do espaço da ficção. Então, eu trouxe um pouco da realidade dos Paracanãs, que são povos indígenas, que eles possuem um território indígena chamado Paracanã, e a questão da arte, da cultura deles, da pintura corporal. Eu trouxe essa perspectiva na visão de que somente as mulheres podem fazer essa pintura. Multidisciplinaridade é a palavra. Aqui, a arte dialoga com a literatura e com a filosofia. Tudo isso dentro da perspectiva do romance. A ideia foi falar do estético em suas amplas formas. Eu, alguns anos atrás, tive a ideia de deslocar a teoria epistemológica, que é uma disciplina filosófica naturalmente usada para o estudo das ciências, ao estudo dos fundamentos literários. O evento nasceu de um grupo de estudos com o mesmo nome, Epistemologia do Romance. Ele faz parte dos programas de pós-graduação em literatura e em metafísica da universidade. Mas o seminário foi além dos muros da UNB e atraiu pesquisadores de outras instituições. Sempre que eu sou convidada para falar aqui na UNB, eu sempre aceito com muito prazer, porque eu acho que a gente tem que fazer mesmo essas trocas, essas parcerias entre universidades, já que somos duas universidades na cidade. E esse intercâmbio com a Universidade de Brasília é muito gratificante, é muito enriquecedor. E ele fortalece o nosso conhecimento e o nosso currículo. E estar experienciando, saindo do nosso estado, do meu no caso, Pará, e estar vindo para Brasília é muito gratificante.